em Bala Grande, uma igreja de aproximadamente 100 membros no interior do estado do Rio de Janeiro, na região dos lagos, perto de Cabo Frio, Búcio. Essa igreja tem uma casa pastoral, e qualquer pastor daqui que quiser passar lá dois, três dias, uma semana, a casa está à disposição, a igreja me autorizou a fazer isso, e é a extensão da sua casa, você pode tirar uns dias ali. Inclusive o pastor de Nauro também, né? Também! Então, nós estávamos falando e eu convidei ele lá com a família. Mas quanto à nossa ordem, eu fui executivo da Sessão Fluminense, e durante o período que eu fui executivo ali, a Sessão Fluminense, nós tínhamos 3 mil pastores como membros, e conseguimos realizar ali uma dinâmica de trabalho, onde a Sessão Fluminense foi sempre em primeiro lugar no padrão de eficiência. Naquele tempo, a Sessão Paraisense estava lá em 27º lugar. São 33 sessões, né? E aí, eu saí, vim para a Ordem do Brasil, o resto, muito folgado, né? Estava quase chegando lá em primeiro lugar. Primeiro lugar está São Paulo, depois a Carioca, terceiro lugar está a Fluminense, de onde eu vim. E vocês estão em quarto lugar, se não me engano, né? Quarto lugar, guardadas as proporções, eles estão em primeiro lugar. Porque a Ordem Carioca, Fluminense e Paulista paga um executivo, um salário típico, com duas secretárias, estão todo o tempo lá, e aí a dinâmica é outra. O resto faz um trabalho que guardando as proporções aí deveria estar em primeiro lugar. Mas ele tem que trabalhar mais para chegar lá. Pois é. E um dos itens, irmãos, para que nós tenhamos uma Ordem mais dinâmica, é a nossa participação. Eu sou pastor desde 86. Fui ordenado dia 20 de junho de 86, pelo pastor Neucídio Souza Lima. No dia 2 de setembro, eu fui no escritório da Ordem, fiz a minha inscrição na Ordem dos pastores Batistas, na época eram ministros evangélicos de Batistas, né? E comecei a partir dali pagando a minha anuidade. Eu sempre tinha aquela questão, por que eu pago essa anuidade, essa carteirinha de papel? Eu sempre trabalhei com computador, falei assim, eu posso fazer isso em casa, tem um trabalho bonitinho, né? Eu não tinha nenhuma graça, mas eu sempre aprendi doutrinado pelos pastores. A não dimensionar a responsabilidade do outro, mas assumir a minha responsabilidade. E como filiado, eu tinha aquele compromisso. Paguei a anuidade durante esse tempo e nunca vi, a não ser uma carteira na minha frente. Quando eu assumi a Ordem em Sessão Fluminense, aí eu falei assim, agora estou do outro lado da mesa, né? E a turma faz a mesma pergunta. E eu comecei a trabalhar e levei a Ordem Fluminense a ter algumas vantagens, além de só pagar anuidade e ter aquela carteirinha que aí era de PVC, né? E a Ordem Fluminense começou a ter várias vantagens. Com a minha vida para a Ordem do Brasil, no lugar do pastor Joracir Carlos Bahia, eu comecei então a pensar o que nós podemos melhorar também. E tenho que trabalhar, irmãos, na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, todos os dias quando vou para o escritório, com esse pensamento, o que nós podemos melhorar? O valor que os irmãos pagam, R$ 148,00, que é o valor desse ano, da anuidade, R$ 74,00 fica para o escritório nacional. R$ 74,00 fica para o escritório estadual ou regional. Desses R$ 74,00, a carteira, a impressão da carteira e a emissão da carteira nos custa R$ 22,00, porque a gente entrega com carta registrada e não é barato, porque é nacional, não é aquele preço local, corretivo, corretivo, um monte de encrencas lá. E mais é a impressão, não é? E nós fizemos um seguro de vida para os pastores. Esse seguro de vida, de acidentes pessoais, ele cobre, no caso do falecimento do pastor, o sepultamento, a despesa com o sepultamento, se o pastor falecer fora da sua cidade, o traslado, mesmo que seja do exterior, também fornece à viúva uma indemnização de R$ 10.000, ele cobre o sepultamento da esposa do pastor e uma indemnização de seguro de R$ 5.000, e cobre também o sepultamento de qualquer um dos filhos do pastor, até 18 anos, cobre a despesa do sepultamento e mais uma indemnização de R$ 5.000. Para muitos pastores isso não é quase nada. Poxa, mas se eu falecer, minha esposa vai receber R$ 10.000, basta fazer a proporção entre R$ 10.148, no caso, que fica comigo a R$ 74, você vai entender o que eu estou falando. Só para os irmãos terem noção, nós somos hoje 10.988 pastores, eu acabei de ver agora no nosso cadastro online, nós tivemos 29 ocorrentes, não foram 29 falecimentos de pastores, tivemos 4 esposas de pastores falecendo, 8 filhos de pastores falecendo, a diferença aí de pastores que faleceram, e aqueles que faleceram por acidente, foram devidamente indemnizados, então nós tivemos 29 colegas beneficiados. O primeiro colega que foi beneficiado por essa benesse, que a ordem passou a oferecer, é um colega do Pará, que percebia um salário mínimo. aquele colega tinha 32 anos de ministério, recebia um salário mínimo, e a viúva dele só ligou para a ordem, para pedir para dar baixa no nome dele. E aí eu comecei com o seu nome, qual é o nome completo do seu pastor? Entrei no cadastro, vi que ele estava, tinha um seguro, porque estava em dia com a ordem, porque a ordem, todo pastor, acima de 70 anos completo, cadê o... Ah, eu ia deixar isso aí? É, acho que você não fez. Fernando, vai fazer o ano que vem 70 anos, eu já queria isenção esse ano. Eu tenho 70 anos? É, tem 70 completo, não é? Então, todo pastor que tem 70 anos completo, não paga nada, mas tem direito à carteira, tem direito ao seguro, aqueles que entraram no início. Os irmãos entendem, porque depois que o contrato foi fechado, a gente não pode colocar mais nenhum pastor de 70 anos. Mas os que completam 70 anos, estão com o seguro. Então, o caso lá do Fernando, ele vai pagar o ano que vem, só, e ele tem o seguro, e quando ele for membro, dá lá. Mas para isso, é necessário que o pastor seja em dia. Hoje mesmo, é relatável para nós, o presidente, o constrangimento que eu tive, um colega nosso, chamado Campo Fluminense, muito conhecido, um homem de Deus, aqueles pastores que não têm tempo ruim, vai fazer alguma coisa na igreja, ele sobe a escada, bate, laje, ele faz mesa de café, eles arrumam, ele prega no fundo da noite, vai pregar na congregação, a correria, mas ele não pagou a anuidade da ordem, faleceu hoje pela manhã, num infarto fulminante na presença da sua filha, deixou a esposa e três filhos, e não tem o seguro da ordem. Então, muitas das vezes, a gente fala assim, ah, pastor, faz, mas a gente tem a mania de achar que não vai morrer. Eu não sei por que o pastor pensa nisso. Se fosse possível pedir, eu vou morrer ontem. Eu, no meu caso, preferência de acidente, que ele vai responder e se veria. Mas, a gente vai morrer. E é deselegante deixar a sua viúva sem dinheiro nenhum para tentar acertar o próximo casamento. Você tem que deixar, não é, com 10 mil, para ela desacertar o próximo casamento. É isso que eu tenho de escolher. Que invista na sua viúva. Pode ser que o próximo ela se deve, não é, pastor? É, com 5 mil, a mulher arruma. Com 5 mil, a mulher arruma outro. Com muita facilidade. A minha com dois, acho que não. Mas, a verdade, a gente brinca assim, mas isso é uma questão séria. Alguns passaram assim, mas a unidade é muito cara. Meus irmãos, 148 reais é do ano. Dá 7 reais pouco. Não dá 10 reais por mês. A gente precisa ter essa consciência de, eu estou dizendo da parte que fica na ordem, a gente precisa ter essa consciência e contribuir. Agora, se o pastor tem alguma limitação. Pastor, eu ganho menos de 2 salários públicos. Você tem direito, é regimental, solicitar ao líder da sua sessão um desconto de 50%. Veja que você tem esse direito. Quando você tem esse direito, ah, eu vou pagar só 74 reais. Mas você vai custar para a ordem os mesmos 72 reais. Então, alguém tem que pagar por você. Eu, quando chegou em janeiro, eu paguei a minha anuidade. Não é porque eu sou diretor executivo, sou funcionário da organização, que eu não vou pagar. Senão, o sistema de ir lá, eu estou a pagar. Eu queria vergonhoso o presidente olhar lá no meu cadastro, o Augusto não pagou a anuidade. Pago, tenho seguro. Eu pagava antes o seguro de vida, me custava 300 reais o ano, aquele auxílio funeral aí das empresas aí. Eu fiz a seguinte conta, eu vou em função de dinheiro. Eu vou pagar só a anuidade, a ordem me oferece isso. Se você é um pastor, tem condições, eu disse em um corpo de aconal, a sua diretoria, a sua liderança, seu conselho, seja lá o que for na sua igreja, e convencer a igreja de irmãos, se eu morrer hoje, os irmãos têm dinheiro para fazer meu sepultamento, a maioria das igrejas vão dizer não. No caso dessa viúva lá do Pará, a irmã teve que negociar com o vereador, para o vereador pagar um caixão de papelão para o pastor. Que é uma vergonha para a gente. Mas é realidade. Agora, se você disser para a sua igreja, vocês pagam a minha anuidade, 148 reais no ano, se eu morrer, a minha esposa vai ser indenizada pela ordem, a ordem vai cuidar do meu sepultamento, você só tem que chorar. Algumas vão rir, mas você só tem que chorar. A igreja só faz a parte de chorar. E depois fazer a bela transição para ter um novo pastor lá que tem um monte de edição da sua vaga. Então, abre caminho para eles. Mas a verdade é que a gente precisa fazer essa conta. A igreja lá que ouve, o pastor, ele paga o salário de 3 mil reais. Eles nem perguntaram se eu sou executivo, pastor, mas tem também a unidade da ordem. Tem. Não, mas a igreja vai subir isso aí. Então, a partir do ano que vem, a igreja lá está subindo a ordem. Dos 148 reais, o ano que vem é 157 reais a anuidade. A igreja está assumindo esse valor. Então, converse com a sua liderança, porque é uma boa ideia até da igreja valorizar. Você está documentado. A carteira da ordem, ela tem o valor de identificação. Muitos têm usado até em aeroporto. Alguns pastores usaram para o aeroporto nos Estados Unidos. E é assim que normalmente não tem nenhuma dificuldade. Melhor que isso. Você está mentindo. Eu acho que é vergonhoso você ir para o púlpito e alguém precisar de repente você entrar em uma penitenciária, em uma cadeia, você chega lá separado porque eu não tenho a identificação com o pastor Batista. Então, vamos tentar fazer isso. Nós temos fárricos. Eu assumi a ordem dos pastores Batistas do Brasil, mas na gestão anterior havia uma parceria com uma outra organização. E quando eu assumi, por uma questão não vingativa, mas de termo de contrato, essa parceria foi tirada e nós perdemos dois funcionários. Então, na ordem tem como funcionário o pastor Augusto e a irmã Rosângela para atender 10.800 pastores. Não nos é fácil. Nós temos que atender a demanda, atender as esposas, os pastores, atender igrejas, emitir as carteiras. Então, a gente precisa um pouquinho de paciência. A questão do pagamento que foi feito agora àqueles que receberam os seus e-mails. Está sendo lançado. Então, vai ser lançado lá uma ordem lá de dia de pagamento, de horário. E aí está sendo lançado. À medida em que é lançado o seu pagamento, o próprio sistema manda a sua carteira para a impressão. Aí o pastor Regis autoriza lá. Agora, essa semana passada, nós compramos uma máquina. Nós tínhamos um contrato com uma gráfica. É a gráfica que faz esse cartão da Unimed, que faz cartão do Banco do Brasil, que faz cartão de grandes empresas. Então, nós éramos aqueles clientes para a gente, muito poderosos, mas para eles, malignos. Então, levamos até 14 dias para nos entregar uma carteira. Agora, se o pastor Regis a partir de quarta-feira que vem, quarta-feira agora, mandou o pagamento do pastor, está tudo certinho, está a foto, tem lá, tem o endereço, a gente imprime no mesmo dia e no dia seguinte é postado no correio. Então, isso vai agilizar muito. Eu estou trazendo essa máquina aqui para João Pessoa. Então, durante o período da Assembleia, os colegas que querem renovar a sua carteira, passou que a carteira tão pouco gasta, eu queria mudar a foto, então você vai poder fazer a mudança da foto também. O conselho nos autorizou, o pastor Estevam e o pastor Linaldo, que são da diretoria, sabem disso, nos autorizou a emitir a carteira em inglês também. Graças a Deus, pelo alto salário dos irmãos que estão recebendo, principalmente aqui na Paraíba, muitos estão indo para os Estados Unidos a passeio e tal e é importante você ter uma carteira com identificação também em inglês porque isso ajuda, demonstra o poder da organização que você tem e nós vamos emitir a carteira em inglês pelo preço de 20 reais também como se fosse uma segunda via, também no preço de segunda via você vai poder adquirir. A ordem também organizou uma sessão na América do Norte e agora nós temos a sessão dentro dos Estados do Brasil também na América do Norte e no mês de agosto nós vamos ter um congresso lá onde nós vamos convidar alguns colegas aqui que puderem participar a participar lá. Nós estamos buscando fazer o melhor, não é fácil, os irmãos são pastores, eu sou pastor há 27 anos, sei bem o que eu estou falando, mas eu fico feliz em trabalhar para os irmãos, eu trabalho com o ideal de servir, tenho as minhas limitações, talvez qualquer um de vocês teriam mais capacidade de estar nesse imposto que eu, mas Deus nesse tempo me escolheu a asal de vocês, né? E eu vou servir com a ajuda dos irmãos, aqueles que tenham uma sugestão, fiquem à vontade, se você quiser fazer alguma crítica, eu vou entender que seja construtiva, qualquer ajuda é bem-vinda, qualquer apoio é bem-vindo, porque nós todos estamos aprendendo. Gostaria de pedir a oração dos irmãos para mim, para minha família, esse ano foi um nome de muita luta na minha família por problemas de saúde, da minha esposa, uns problemas tanto complicados que quase perdi, mas Deus nos deu condições de chegar aqui. Em janeiro estarei eu e a minha esposa, que é a Laura, viremos ficar para custear no preço mais barato do material da ordem, e eu preciso muito da ajuda dos irmãos, preciso de pastores que estejam lá na primeira igreja no dia 22 pela manhã para receber os outros colegas, para nos ajudar na introdução, no controle ali, nós vamos ter um grupo de serenalistas fazendo a inscrição, o valor da inscrição é R$ 70,00, se o pastor for com a esposa, a esposa vai ter um espaço para ela ficar também, o casal é R$ 100,00, porque esse valor é para custear as despesas da ordem e é um valor que nos ajuda a bancar o seguro dos pastores que tem mais de 70 anos, hoje, 1.112 pastores são beneficiados pela ordem, com o seguro, com a carteira, mas eles tem mais de 70 anos e nós devemos honrá-los por aquilo que eles fizeram no ministério, um dia nós vamos chegar lá também, o Régio está mais perto do que eu, e o Rinaldo, mas eu vou chegar lá também, se Deus me permitir, e eu gostaria de ser honrado também a esse tempo, de louvo a Deus, porque hoje a gente pode fazer isso, agora precisamos chegar a um pouco mais, houve uma solicitação, a ordem tem que fazer previdência privada, a legislação atual não nos permite, porque seria cobrado o único CNPJ, e nós não podemos responder estatutariamente pelo CPF do pastor, a ordem poderia ter um plano de saúde, a ANS não permite, porque nós não temos vírus negativos, poderia ter um plano coletivo de celular, da mesma forma, qualquer operador exige que seja cobrado o CNPJ, estatutariamente nós não podemos fazer isso, e também isso traria uma demanda, se algum pastor deixar de pagar, a gente não pode recolher o número, e tem que bancar a despesa daquele colégio a si mesmo, então estou dizendo isso aos irmãos, porque a demanda que mais eu ouço, ah, tem que aumentar o seguro, estamos em negociação com a Porto Seguro, Bravisco, MAFRE, tentando melhorar a questão do seguro, e a gente se conseguir, os irmãos vão ser influenciados disso também, mas eu louvo a Deus porque pudemos chegar até aqui, e com a compreensão com a coisa dos irmãos chegaremos mais a mais, estou à disposição, os irmãos aí se quiserem fazer pergunta, estou aqui para isso, viaja os dois da madrugada e até lá vou jogar aqui. Pastor,